Música Ora bem pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um episódio Oi estamos em extrema ação aqui no nosso grande episódio de infame Second Son Vamos tentar afembrar nestes caramelos Vamos ganhar aqui mais um poderzito O que é que vamos ganhar agora? Uou Espartálico Oh isto vai ser altamente cuidado aí em baixo Aí vou eu olha Uhuuuu Papum Todos com os percos Tumba Nice Muito nice Ora acho que vem um criminal Ora Pepinho O meu terrorista deixou-te exaltado Teste encontrar um sítio para passares despercebidos Tumba 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 Desporulho Pode descontrair Não Não Estou a investigar uma tossida ao vista com o detente da polícia de zero Mas não vamos avançar enquanto não tivéssemos a certeza que está escala Ok Tenho passos despercebidos Porque é que seja Calmíssimo E missão concluída Muito bem vamos seguir para Binks ora, terminamos então Seattle, penso eu exato vamos ver o que é que temos aqui para poder evoluir ora, aqui os nossos Mega Powers temos muita coisa boa para desbloquear, penso eu ora temos aqui este nice é o que vou fazer desbloqueado hum não podemos desbloquear mais nada vamos talvez drenar fumo não míssele cinza vou meter aqui mais um um nivelzinho e mais um pode ser mais um nivelzinho assim também um fumo aqui nada não posso meter nada nadinha vamos seguir ora onde é que nós estamos temos um nivelzinho temos um nivelzinho ok, então fazes alguma ideia de onde é que fica essa central de comunicações? bem, tu disseste que a querias visitar enquanto estivesses cá estás a gozar a Space Needle? a Space Needle nice antes de mais antes de mais vamos ver o que é que é isto que eu para aqui vejo ora missão agente secreto um agente do DUP esconde-se na multidão usa a sua fotografia para encontrar e derrotar ok muito bem mas o que será o agente? baixa-se tudo essa que é essa o agente está a fugir e vai ele ora onde é que ele foi? ah, foste para o outro lado? Jesus eu acho que fui mesmo para o outro lado e não posso ir haha vou assim ora vamos atrás do agente calma, abelhauta calma onde é que ele vai? com aquela pressa toda estamos próximo dele já? mais ou menos mais ou menos onde é que ele vai? mais ou menos mais ou menos vai ali vamos a vê-lo no mapa o cara acho que corre bem eu que não corre nada Jesus só me faltava esta isto é ele oh, fostes? não fostes? na calenda está aqui alguns para aqui está ali está ali pessoal pum fecha o jocapique só faz descais e vamos atrás deste tal agente vai com Deus vai vais com Deus ou então vais com os pedaços olha, o gajo foi para os telhados não não pum azente derrotado nice uhuuu bem, vamos só então ver aqui o que é que deixamos para trás ok, tu cá em baixo tu pum e já foi toma, 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 toma não fujas tinhas medo não dá nada porra, agora vai na tromba pum biqueiro na boca espetáculo este tiro foi bonito ah, eu não tenho fumo para mísseis vamos já destratar disso vamos já destratar aqui do fumezinho ok e agora sim pum fecha o jocapique quer tra... então humm não explodiu não percebi essa ah, agora sim ih, chaval vai tendo na boca agora haha mas há fumo onde há fumo há powers ih, ficou sem rodas, ficou sem tudo e... toma lá eia, coitado esse cara está um vermelho de chaval e morreu, coitado coitado, morreu exporou-lhe por aqui bem, vamos correr ali para o nosso objectivo sim, os homens são todos iguais são, são todos iguais são, são todos iguais ai, tadinha então vá oi, estou a ver ali qualquer coisa a brilhar que é como eu gosto anda cá ai, isto nem sequer está está estragado agora sim mais um pontinho para o papá vamos trepar aqui ao telhado eu gosto de andar dos telhados é um sítio bom o que é que tens aqui a fazer chavala? lá para baixo lá para baixo! raios, parte da mulher é sempre um bom ponto estratégico andámos para os telhados está aqui uma câmara algures está para ali ui está ali uma câmara está ali uma câmara não consigo perceber bem em que sítio mas, estou a ver isto, que isto é muito bom e vamos tentar quase, 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 quase trepa aí Delsin e drenamos aqui mais um poderio e vamos mandar este carro com eles porcos então pensei que não ok, câmara escondida onde é que está a câmara? eu devo estar mais ou menos ali e a câmara está atrás da árvore está atrás da árvore usa o teu telefone para encontrar a câmara ah ok ok, já percebi a câmara deve estar para aqui está ali, não? parece-me ser isto não abandona não mandei nada não mandei nada deixa a bala a câmara está para aqui eu sei que ela está para aqui que eu vi está aqui a câmara olha aqui olha aqui ela puff câmara escondida prova superada ui 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 trepa 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 isso e isso Dels espadálico e agora temos para aqui um telefone está ali em cima pois está claro missão confronto no bairro ok vamos talvez deixar esta emissão para o próximo episódio pessoal espero que tenham curtido deste belo episódio deixem o vosso like favorito não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no youtube partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos procurem também no facebook no twitter basta procurar cccobi e deixem o vosso bel feedback o vosso bel contributo o vosso apoio e carinho que eu tenho tanto gosto em receber daqui é tudo cccobi over and out fui tchau tchau